A Associação Raízes da Cultura é responsável por algumas iniciativas de valorização cultural em Campina Grande. Nós já mostramos aqui no Universidade trabalhos da Sorac, como o projeto Cordão na Escola, Jovem Repórter, além das bibliotecas no bairro das Malvinas. Uma dessas bibliotecas funciona no mercado público do bairro. E lá acontece todos os sábados a gravação e transmissão de um programa chamado Palco Literário, Café, Prosa e Poesia. Nossa equipe visitou a Feira das Malvinas para conhecer essa ideia. As feiras são ambientes ricos em cultura popular. E no mercado público do bairro das Malvinas não é diferente. Várias histórias permeiam o local. Há dois anos, a Feira das Malvinas conta com uma biblioteca comunitária administrada pela Associação Raízes da Cultura, a Açorac. E com a ideia de continuar estimulando a cultura na comunidade, a Açorac promove todos os finais de semana o programa Palco Literário, Café, Prosa e Poesia. No pular do sapo na picada abelha começa mais um Palco Literário, Café, Prosa e Poesia. A função primordial deste palco literário, como diz o nome, é exatamente da vazão. É trazer à balha a prática das práticas e da cultura nordestina. Já passaram aqui neste palco vários poetas, repentistas, escritores, cantores. Nas manhãs de sábado, a biblioteca se torna um local para conversas e apresentações culturais. As atividades são registradas e transmitidas via YouTube. No último final de semana, o programa aconteceu em conjunto a transmissão de uma emissora de rádio da cidade. Já ramei a minha vida e só achei você... O palco literário apresenta vertentes artísticas como a poesia, o cordel, a cantoria de viola e a música. Tudo isto em meio à feira pública com a ideia de valorização deste ambiente popular. É valorizar, é resgatar, é dar espaço ao violeiro, ao forrozeiro, ao cordelista, enfim, a cultura que é a nossa riqueza. O Nordeste é rico em cultura. A gente tem uma diversidade de cultura. Enfim, o Café, Prosa e Poesia foi criado para isso, para debater e elevar esses talentos que a gente tem. É dói, vindo, hoje lá, hoje lá, hoje lá. É dói, vindo, hoje lá, hoje lá, hoje lá. E a cada transmissão participam artistas da cultura popular, da cultura nordestina, em um bate-papo descontraído. É isso aí, pessoal, no pular do sapo, na picada da abelha, começa mais um palco literário, café, prosa e poesia. Hoje eu tenho um ano a receber aqui, nada mais, nada menos que o nosso amigo de Pondás, Vila Nova. Eu que batalho tanto pela cantoria de viola nordestina e pelos seus seguimentos, fico muito feliz. Eu já devia uma visita aqui e fiquei encantado. Uma coisa é você saber, é alguém dizer que viu, alguém postar uma foto. Uma coisa é você presenciar, porque tem toda uma energia poética. Tem uma sinergia positiva, livros, cordéis, o povo, né? Então é uma troca de energia boa. O que é bom é para a gente mostrar. Atuando junto à comunidade, o palco literário recebe pessoas do bairro como espectadores e é produzido por jovens participantes da Associação Cultural. Participar do programa é muito especial, porque a gente aprende muito, tanto na parte técnica do programa, que a gente participa, como na parte fotografia, falar, criar o programa, criar as pautas. Porque é uma valorização da nossa cultura nordestina. A gente não vê muito hoje na nossa grande mídia, a gente não vê os nossos jovens se interessarem pela cultura para a banda nordestina. Todos os sábados, no fim da manhã, na Feira das Malvinas e ao vivo, no YouTube, acontece um momento voltado para a cultura, no palco literário Café, Prosa e Poesia. Café, Prosa e Poesia. O café me deixa esperto. A prosa me contagia. Bebo na fonte dos versos. Me banho com cantoria. E eu já fiz a união Café, Prosa e Poesia. Um abraço. Eu não me vendo, seu doutor. Tenha certeza. Pode vir com a sua riqueza. Minha honra e meu padrão. Trabalho comigo, a bandeira da mudança. Sempre com fé e esperança. Sou um homem, Xarô. Em cartaz, a partir de hoje, no auditório José Farias, da UFCG, a exposição Natureza em Telas Transatlânticas, das artistas Valéria Moura e Charo Ritchie, que já participaram de exposições na Europa. Os trabalhos em aquarela e acrílico são inspirados nas belezas naturais. Olha só. Natureza em Telas Transatlânticas. Esse foi o título dado à exposição em cartaz no hall de entrada do auditório José Farias, na UFCG. As telas pertencem às artistas. Valéria, que é recifense e mora em Lagoa Seca, e da peruana radicada na Inglaterra, Charo. As técnicas utilizadas foram acrílicas sobre tela e aquarela. Como eu fui aceita na primeira vez que eu decidi pintar e me dedicar à pintura, eu fui muito bem aceita na sociedade que ela pertence, a sociedade floral. Então, eu disse, então, Charo, ela gostaria muito de conhecer o Brasil. Então, que tal? Vamos fazer junto? E aí, ela ficou animada e trouxe os quadros. E você também que já expôs lá na Inglaterra? Comecei lá, comecei lá na sociedade, fui aceita. Então, eu já venho pintando, me dedicando, depois dos meus 60 anos, só à arte, só à pintura. E aí, deu certo, porque ela também tem muita coisa parecida comigo, como de jardim, de flores e pintar. O que a gente criou, né? Começou a cuidar. Valéria retratou em seu trabalho as belezas de nossa fauna e flora. Eu busco retratar o que eu tenho no meu sítio, que eu moro num sítio, e o que eu plantei, a mesma coisa ela tem. E quando viajo, eu tiro fotos dos lugares que eu vou. Já Charo, que faz parte de uma sociedade botânica no Reino Unido, trouxe em aquarela as cores e formas de seu jardim. Charo, a primeira vez pelo Brasil, seja bem-vinda. O que é que você está achando do nosso país? Bueno, esta vez é a primeira vez em Brasil. É muito bonito, muito lindo, especialmente as pessoas, a gente aqui brasileira, são muito alegres e muito amáveis. A comida é muito rica. Eu comecei a pintar aquarelas muitos anos atrás, especialmente as flores, porque me gostam, sou jardinera. É uma passão em Inglaterra que eu tenho cogido e que realmente é bom. Como eu te posso explicar, é uma passão, me encantam os climas, as primaveras, o verano, porque vem cada tempo, cada estação, vem diferentes flores. Árboles, diferentes árboles de colores, também que florescem, assim como aqui no Brasil, vocês têm... A iniciativa de apoio à primeira exposição internacional Belas Artes em Campina Grande foi da Credune. É importante isso, né? Abrir espaços para a exposição de arte, né? É, a cooperativa não visa lucro, ela visa atender a demanda dos cooperados. Entre seus princípios está o de contribuir para a formação, informação e desenvolvimento sociocultural. Então, ela, todo ano, promove uma série de eventos, uma série de atividades, fazendo com que o cooperado realize seu potencial. E entre esse potencial, a parte artística, né? Quem esteve hoje pela manhã pode apreciar a artista em processo de criação. A exposição fica em cartaz até a próxima sexta-feira. O horário de visitação é das 8h às 21h. Legenda Adriana Zanotto